Música O céu fez uma festa ao encontrar vocês naquela reunião da mocidade em que parecia que seria mais uma reunião da mocidade mas não tem lugar no ônibus mas aí aparece alguém guiado por Deus pega o telefone dela, passa pra ele cooperador de jovens não, um anjo que Deus colocou na vossa vida aquele empurrãozinho porque talvez a timidez não permitiria que isso acontecesse dizem por aí que existem destino, coincidência, acaso não nós acreditamos que tudo é a vontade e a permissão de Deus e quando buscaram a palavra e ela disse que o Senhor seria o vosso pastor e que nada ia vos faltar Deus preparou pra vocês esse dia, essa tarde, esta cerimônia, estas pessoas não, 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 não não, não, não Anjo Amém. 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 Minha vidinha. Recebe essa aliança como prova do meu amor, do meu carinho e da minha fidelidade. Prometo te amar, te respeitar, cuidar de você e ser sua companheira pela vida eterna. Amém. 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 e respeitar, cuidar de você e ser seu companheiro pela vida eterna. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.